Oi, hoje vou contar ao Jim que eu caguei na mochila do meu amigo da escola. Eu tinha um amigo chamado Lucas, ele estudava na mesma escola que eu e também era o meu vizinho. Ele tinha uma magreza dos infernos, puta bicho magricelo. Se batesse o vento ele iria sair voando de tão magro que era. Ele também era emo com cara de bunda. É o seguinte, nesse dia eu tinha almoçado feijoada das monstras, só que eu nem tinha percebido. Eu fui na escola numa boa, só que eu fui peidando, até parecia um turbo. Na sala de aula todos sentiram o cheiro mau que tava ali. Tavam falando que alguém tava fedendo ovo podre, ou que alguém tinha peidado. E eu falei que foi o Lucas, sendo que era eu. Nossa, alguém peitou. Nem tá cheiro de ovo podre da miséria doido. Alguém aí tá com a bunda estourada. Nem tá cheiro ruim da peste. Só pode ser bunda de Chernobyl. Acho que tá vindo lá de trás, hein. Foi o Lucas, ele que tá com a bunda podre. Lucas ficou muito bravo comigo. Naquele dia ele falou que iria me encontrar na saída da escola. E que iria me bater só porque eu disse aquilo. A aula inteira eu tava com a barriga doendo. E bateu o sinal do recreio e eu nem fui. Eu fiquei ali na sala mesmo. Porque se eu levantasse ia escorrer merda pra todo lado. Foi aí que eu tive uma ideia. Eu iria cagar na mochila do Lucas e todos achariam que era ele que tava com a bunda de Chernobyl. Eu não pensei duas vezes. Eu caguei na mochila dele e foi uma diarreia monstrona. Eu chapisquei tudo a mochila dele. Depois que eu soltei o cagão, eu fiquei totalmente aliviado e fui pro recreio. Mas o recreio acabou e todos voltaram pra sala. Todos sentiram o fedor do meu tolete na mochila do Lucas. E pensaram que foi ele que cagou. Esse dia a escola ficou sem aula porque toda escola tava fazendo cocô. E o Lucas foi culpado porque a mochila dele tava chapiscada de merda. O Lucas ficou conhecido como Emo Cagão. A gente perdeu a amizade e ele queria me bater. E outro vídeo eu conto como eu briguei com ele. E esse foi o dia em que eu caguei na mochila do meu amigo. Ô seu otário, deixe o seu like aqui embaixo. Leia a descrição e compartilha com algum caro otário igual você. Seu corno.